Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. Mais de 750 milhões de reais foram liberados para o enfrentamento à seca em 15 estados. Quem detalha as ações é o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. São recursos para que as famílias tenham capacidade de armazenar água e tenham capacidade de, inclusive, de ter a sua pequena rede d'água na comunidade, ter um poço artesiano perfurado, ter uma pequena barragem em torno de um milhão de litros para irrigar a sua produção, ter as cisternas, cisterna para irrigar também produção, cisterna para o consumo da casa e, principalmente, cisterna para as escolas. Nós tivemos muito problema de escolas, tiveram até que suspender a aula por falta d'água no semiárido nordestino. E, de acordo com o ministro Osmar Terra, outras regiões que também sofrem com a estiagem vão ser contempladas com esses recursos. No sul, existe também, fora do semiárido, existem períodos de seca prolongados. Então, nessas regiões tem outro tipo de ação, que é a ação de fazer, utilizar áreas específicas para pequenas barragens, barragens de uma área de mil metros quadrados de lâmina d'água com um milhão, um milhão e meio de litros sendo armazenados ali para se usar na produção também, para dar água para os animais, enfim. E também, nos assentamentos, vai ser possível perfurar poço e botar a rede d'água para as residências das famílias assentadas. Então, é uma ação em grande escala, é a maior que já foi feita em um ano só pelo governo federal para apoiar essas famílias. E se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome e a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima!